Fala galera, meu nome é Vitória Bel, repórter Carrapato do Estadão. Hoje eu estou aqui na Praça Ramos, me dirigindo à Praça da Sé, em um ato onde o PT faz a abertura de diversas candidaturas do partido. Eu quero um fio, deputado estadual. O candidato a senador Eduardo Suprici fez a abertura do evento de uma maneira um pouco inusitada. Ele vai tocar os violandes lá e a gente canta de cara. O senhor Anísio está pronto? All many roads must not walk down before you make him a man. Conta pra gente como foi a história dessa canção. O que você escolheu essa canção pra hoje? O que você escolheu essa canção pra cantar aqui hoje? O que você escolheu essa canção pra cantar aqui hoje? Ah, porque o Anísio ali é que eu escolheu a cantar e a busca pela realização da justiça para que a gente fale no mundo. Qual a expectativa para essas eleições? Para essas eleições, para essas eleições e para essas eleições? Nós estamos muito confirmados e aqui estamos fazendo lançamentos de nossos candidatos. O presidente do Brasil, o presidente do Brasil, o presidente do Brasil, o presidente do Brasil, o presidente do Brasil. O presidente do Brasil, o presidente do Brasil. É a voz de fazer governadora para o presidente do Brasil. O presidente do Brasil, o presidente do Brasil.